Olá galera massa do canal Feiras é Juntos, eu sou a pessoa da variedade no Youtube, bom dia a todos aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite não sei que hora vocês vão ver esse vídeo aí galera, ó começando aqui, senta o dedo no joinha, curte e compartilhe estamos hoje aqui na feira da Coab Petrolina Pernambuco, vamos fazer uma pesquisa aqui de aves, pássaros vai ter vários vídeos aí, se inscreva, curte e compartilhe aí, senta o dedo no joinha com força galera, vai fazer uma pesquisa de preço aqui eu vou ficar apagada e aprovada viu, não, o preço das galinhas é como? 35, 40, a partir de 35 né, e essas galinhas é? o que é? o garnisete é 60 reais o casal, 60 reais e o peru branco? 150 galera olha o peruzão, 150 reais tem mais galinha ali, aquelas lá, a partir de quantos? 20, 25, 20, 20, 15, tanto preço, 20, 25, 15 aqui ó aqui ó 20, 25, 20 bom dia amigo, hoje a partir de quanto? o que? o que? a galinha 30 30 tem um quinezinho? 20 25 os gansos? 45 40 400 né? o cavalo, o gansalinho aqui lá maravilha esse pequenininho é fêmea, né? é, mas não é fêmea não é fêmea, a galinha é massa olha a fêmea olha a fêmea olha a fêmea, olha a fêmea a fêmea é 35 o que é o nome do amigo? 35 25 25 está toda rastraira né? é aí galera e o movimento, como é que está hoje? agora está fraco está fraco o movimento está bem acedo ainda está cedo está muito feio né? é é é é A pior é sim é sim é é é a partir de quanto hoje? é 35 35 é é é 35 35 reais é é é é é é Obrigado e boas vendas, viu amigo? Tudo de bom, tá aqui. Bom dia, amigo. Bom dia. Os guinezinhos, tá quantos? 35. 35. E os patinhos? O pato tá de 20. De 20. O galizé, de 20 reais. Galizé, 20 reais? É. E a valida de capoeira. A capoeira é aquela ali, né? É, a valida de capoeira lá. 35. 35. 35. Agora a capoeira é boa. Isso aqui é Zézinho, é? Isso aí é galizé. De 20 reais o galizé. Promoção. Promoção, né? É final de feira. É final de feira. Assisti fazer uma promoção lá no mercado. E procurar a nossa amiga aqui, o Estourado, não é isso? Isso. O meu nome do amigo? É Moacir. É o nosso amigo Moacir, né? Vai em todas as feiras, né Moacir, aqui? Tô. Tô na espera. Faz amor. Dormendo. 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 Estourado, viu? E de meia e meia, eu vou na feira do Itabira. E é? Vai, Itabira? Ó, é um grande... Ó, é Pedro Florencio. Encontrei um grande amigo aqui, viu? Itabira. Que faz Itabira, viu? Grande abraço. Grande abraço a toda a galera aí de Itabira. Grande abraço ao meu amigo parceiro de canal, Pedro Florencio. Que cobre a feira aí de Itabira. Enquanto tem um rapaz aqui que faz feira aí. Muito legal, viu? Bem da hora. Ó, obrigado. Boas vendas e tudo de bom, viu? Ah, obrigada. Olha, galera. Vamos seguindo aqui. Vamos procurar o peixe da gaiola. Olha, galera. A gaiola aqui, ó. Bebeiro. E a barraca da nossa amiga aqui, ó. Os bebedorzinhos, ração. Todo tipo de ração, ó. Um galinho, ó. é três reais. Dois reais. Réus. Se tirem doideazinho, ó. Bem da hora. Olha galera, olha aqui, olha essas pequeninhas Muito bom Pode subir a porta, não tem medo não É R$10,00 Eu já tô parado, galera Senta o dedo no joinha, curte e compartilhe Aqui foi mais um pequeno vídeo do canal O canal Wilson Souza, variedade O canal Filhas e Eventos Meu amigo Pedro Florencio, Dica de Margarida Um forte abraço a todos Fiquei todos com Deus e até o próximo vídeo E Deus quiser, valeu, galera É uma filha da quadra, é uma filha de um passeado Senta o dedo no joinha com força, curte e compartilhe Valeu, um forte abraço a todos Fiquei todos com Deus